Olá meus queridos cacarotos, eu sou o Cacá e estamos aqui no nosso 13º episódio do Better Than Wolves E a meta desse episódio era fazer armadura, mas eu vi que tem bastante etapas para fazer E olha o zumbi doido aqui girando Tá loucou? Ai caramba, eu pensei que ele ia continuar girando lá Vocês viram que ele estava girando ali na janela, né? Em cima da seca Tá, a gente ia fazer aquela armadura, mas eu acho que tem bastante etapa para fazer Então a gente vai deixar para o 14º episódio Porque a gente precisa fazer ainda fazer uma... fazer, fazer, olha só A gente precisa fazer uma mesa giratória Ó, aqueles 9 ferros que eu consegui pegar lá na torre Eu não sei qual foi a resposta de vocês porque eu simplesmente estou gravando em sequência Então ainda não sei o que acontece naquela torre ali E vamos ver, eu guardei alguns materiais aqui Eu vi que a ovelha está dando umas coxinhas interessantes Então agora eu estou matando a ovelha no meio do caminho Estou matando tudo quanto é bicho porque eu preciso de comida Seguinte, o que a gente precisa fazer é aqui, ó A mesa giratória Ela vai criar uns vasos de barro E aí com o vaso de barro em formato de urna É que eu preciso para forjar um metal específico para fazer aquela armadura diferente Que depois eu mostro para vocês no próximo episódio Eu já adiantei aqui, ó Eu criei umas caixas de engrenagem Alguns eixos aqui Justamente porque a caixa, a mesa que gira A mesa giratória, o eixo precisa estar embaixo, tá? Então o que a gente precisa fazer primeiro é o seguinte Eu vou pegar minhas comidas aqui, ó Eu joguei tudo quanto é comida O que eu adiantei? Eu cheguei aqui, matei alguns bichos E joguei aqui na minha parte aqui de comida E já está quase tudo assado Vamos pegar isso tudo aqui Agora não vai faltar comida de jeito nenhum O que a gente precisa fazer para a mesa giratória é o seguinte Será que está no difícil? Tá, está no difícil, beleza É fazer o seguinte Olha aquele cocô abinho que não serve para nada, cara Eu plantei ali, não sei para o que serve A gente precisa primeiro Dessas madeiras aqui, ó Que são umas madeiras cortadas Que a gente vai fazer ali na nossa serra Que a gente tem aqui, ó Ia quase cair pelo lado errado aqui Vamos descer aqui E serrar esse material Primeiro liga O moinho, Cacá Não seja burro Levanta o pipi ali Isso aqui parece um pipizinho E a gente vai Deixa eu ver Está desligado Ligado Vamos colocar um bloco E agora vai ficar esse barulho dos inferno aqui Colocar um bloco aqui em cima Não, aqui Isso, beleza Partiu Partiu Nesse formato E é esse o formato que a gente quer Para fazer a mesa giratória Aqui, ó Nunca pisa em cima da serra Acontece isso Seguindo A gente precisa de três Eu tenho dois Então vou colocar mais um bloco aqui E pegar mais dois Vamos pegar aqui atrás Não pisa na serra Espera aí Vamos ver, né Que legal Sai sangue, ó Ai Legal Tá Agora a gente já tem mais de três Que era o que era necessário Lá dentro de casa A gente tem o resto do material Que é justamente A pedra Queimada A gente precisa de Redstone também E de uma engrenagem Eu acho que eu já tinha uma engrenagem aqui A engrenagem está aqui Tá A engrenagem é bem simples É só botar Eu acho que é com graveto Quer ver? Vamos botar aqui em volta Não, não é Acho que é com madeira Deixa eu ver Bem, eu ensinei no episódio passado Em muitos episódios atrás Então Ah, eu acho que é assim Quer ver? Espera aí Agora Deixa eu ver se ainda lembro, hein Acho que eu sei o que é, hein Boa Isso aí, ó Pronto Engrenagem pronta Ainda lembro de alguma coisa E aqui o que a gente vai fazer É o seguinte Uma engrenagem aqui embaixo Uma redstone aqui no meio Três Metade de Cubos de madeira aqui E Aqui dos lados Cada lado A pedra queimada E a gente faz a Turn table Que é Mesa giratória Ele parece um piston Mas não é Quer ver? Eu vou mostrar ali pra vocês Fecha a porta Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui A gente coloca aqui Deixa eu desligar Vamos colocar aqui em cima Caixa Pronto Agora que a gente Ah, eu preciso pegar um negócio Eu ainda não tenho argila Mas acho que eu já sei Eu já vi argila ali na frente Aqui a gente liga essa mesa giratória E você vai conseguir fazer vários tipos de vaso, tá? Aquela não gira, mas é só pra ter uma ideia E aqui é a velocidade que a gente coloca Nesse ponto aqui é o mais lento possível E aqui o mais rápido possível Então vamos deixar ligado aqui Mas vamos deixar desligado ali em cima Que se chover Enquanto a gente estiver fora Ferrou Baixa o pipi Se desligar enquanto a gente Se a gente ir embora Começar a chover Aí vai quebrar o meu moinho de vento E eu não vou ficar feliz Deixa eu ver se eu tenho mais pá Eu tenho mais pá Fica aí esse negócio ali Que não serve pra nada E vamos ali Pô, será que o cara já tá Já tá liberando aquele item aqui? Não, safadinho Então fica aí Vamos lá tentar pegar argila Eu acho que eu vi argila naquela água ali embaixo Quando eu já cortei algumas madeiras Eu já vi ali embaixo Ah, tem até bambu que eu nunca plantei aqui perto Uma hora eu vou precisar desses bambus Ai, pra quê? Não vou falar Vamos lá então Corre, Cacá Vamos ver se tem algum monstro aqui perto Não Vou tirar logo esse bambu aqui Beleza, tá livre Eu acho que eu tinha visto aqui Opa, tá aqui Aqui mesmo Beleza Assim fica mais fácil Eu achei essa modificação dos itens girando É bem inútil Mas é divertido, cara Ver o item girando aqui Eu achei legal Achei que foi uma bela Atualização Apesar que tem atualização Muito mais importante pra colocar Que eles não estão colocando Como timber mod Timber mod já seria obrigatório Vamos lá voltar, cara Eu já consigo É, já 60, cara Como assim? Já são 60 dali Bem, vamos voltar lá E aí vamos fazer já as urnas Que a gente precisa pra fazer a parte de metal da parada ali A gente vai fazer um metal diferente Com esse metal diferente a gente vai fazer uma armadura de metal diferente Que só tem nesse mod aqui Que eu vou mostrar pra vocês É só chegar lá em cima Sobe o Cacá E vamos lá fazer alguns blocos Cara, onde é que tá esse zumbi, cara? Deve estar ali debaixo dos villas Desmichando o saco deles Vamos voltar aqui E fazer bloco De argila Cadê? Acho que eu não preciso da mesa lá Só aqui já consigo Beleza Peguei um monte aqui E aqui a gente liga Ligamos ali em cima E hoje eu vou fazer só a urna, tá? Mas vocês vão ver que cada movimento aqui Ele faz um tipo de vaso diferente, ó Vamos colocar aqui em cima, ó Ele começa a girar Vamos ligar aqui E vocês veem que ele desenha de forma diferente, ó Ó, esse aqui seria o vaso 1 Deixa eu ficar aqui de cima pra você ver melhor O vaso 2 O vaso 3 Que é um tipo de pedestal E a urna Que é isso aqui que eu quero Para, 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 para Destruiu Caramba Não deu tempo, cara Fiquei explicando pra vocês e me ferrei Vamos lá, de novo Deixar no rápido mesmo Que a gente precisa que seja rápido E depois eu desligo quando tiver a urna Vamos ver se quebrar com a mão na hora Se funciona Sem precisar desligar Senão é meio saquito Assim, ficar ligando e desligando Toda hora Vamos lá, opa, urna Consegui, beleza É isso aí Ó, agora a gente já conseguiu uma urna Eu vou quebrar o outro tipo de vaso aqui E vou fazer todos os tipos de vaso Para vocês verem Não ali atrás, né Ali atrás não faz sentido nenhum Bem, eu já peguei o item 1 Agora o item 2 Cadê? Vamos deixar ele se formar Tirar esse aqui E qual será o 3? Acho que o 4 é a urna Vamos lá 2 Contando comigo 3 Ah, esse pedestal aqui Acho que o próximo é a urna Quer ver? Vamos colocar aqui Ó, vou diminuir a velocidade Caramba Para vocês verem como é que é Ele já faz bem mais lento Se fizer aqui então Quase não se movimenta Não sei qual seria a intenção Mas vamos lá O que tem depois desse pedestal aqui? Eu acho que é a urna É a urna E depois daquele baixinho ali O que será que é? Será que esse baixinho é alguma coisa? Bem, se é eu já peguei 1 Ah, acaba Vamos ver o que tem aqui Unfired Pottery Ah, tudo sem estar queimado Então a gente não vai conseguir ver Eu tenho que ver como é que se queima isso Pera aí galera Eu já volto aí Então Cala a boca porque eu zumbi Veio algum lado do inferno Então galera Voltamos aqui Eu estou vendo que Eu pensei que ia ser uma coisinha mais rápida Mas tem muitas etapas aqui Para fazer ainda Que eu tenho que fazer um forno Para assar esses itens E depois fazer a urna Para depois fazer o item do metal diferente Então a gente vai ficar para o próximo episódio Com esta etapa Eu não imaginava que era tanta coisa assim Cara Esse mod é bem complexo Bem comprido ao mesmo tempo Eu vou mostrar aqui embaixo Deixa eu só tapar esse negócio aqui Então o que nós temos ainda de item aqui Foram esses 4 tipos de 5 tipos de item aqui Tipos de pote Esse aqui é para fazer um tipo de forno Esse aqui é um vaso Um caldeirão Esse aqui acho que é um pedestal Esse aqui não faço ideia E esse aqui é a tal urna Que a gente quer misturar lá com metal Para fazer a armadura diferente Tá bom galera Vamos chegar aqui Deixa eu comer uma rosquinha aqui Que todo episódio eu acabo comendo uma rosquinha E no episódio passado Acho que eu não comi essa rosquinha E vamos matar logo aquele porco zumbi E acabar o episódio Matando o porco zumbi Cara quase que eu não consigo Terminar a frase Cadê ele? Tem creeper também para a festa Deixa eu acabar lá com esse creeper Que ele sempre Eu estou no difícil Ele quase me mata Se eu estiver perto Ele me mata Sem creeper é melhor Cadê você porco zumbi? O chatonil que estava por aqui Por perto Cadê? Cadê você cara? Fugiu né? É Voltou para o inferno Aqui a parada é casca grossa Tá pensando o que rapaz? Beleza Então tá galera A gente finaliza esse episódio por aqui Depois no próximo episódio Eu vou fazer aquele forno lá Vou tentar adiantar essa parte do forno Para fazer essa armadura Se não Se eu ver que vai ser muito demorado Eu adianto alguma outra etapa do mod Também importante Para a continuação Tá bom galera? Um grande abraço aí Enquanto a gente está amanhecendo Eu peço aí o seu like O seu favorito Se você gostou do vídeo E se você acabou de chegar no canal Se inscreva Se também você gostou do conteúdo Então um grande abraço galera E até o próximo vídeo